Do novo livro da Lourença Lowe, há muito não te desenho elefantes e outros poemas do amor e da guerra, poema nas costas do mundo. Voltei ao ponto zero, fila de espera de outros espantos, sem tatuagens, poeta na contramão dos dias, sem pírcings à espera, pelo umbigo que aprendi a ignorar, vago à procura do riso raso, caminhadas sem cautelas, companhias para encontrar Mayakovsky, clariciar-nos em água viva, ouvir Morrison, Tom e Chico, tudo de Dire Straits, meu futuro imediato, comprar uma rede e como caramujo levar a casa nas costas do mundo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.